Chanc believer Straight Bari donado pro Manta não corti o plug ininda 2020 é nos 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 Matamos todos, só com pé no pescoço, ônibus puta agora Tá mais goloso, tá madando o crano, só mais perigoso 2020 é nosso, 2020 é nosso, 2020 é nosso Não tem como 2020 mesmo é nosso, sou bem criança Mas me chamam de monstro, puto promessa Mas já tá vendo o trono, modo bombito mesmo Sem fazer forço, nunca respondo o bife Já tô muito gordo, respiro o talento, ué Meu flow é quente, tropical, é É muito benga na vida, que até a alma já não tá dá pra vender Esse puta foda, não tá isabé Falam do meu bocado, tipo tempo, é Eu não consigo vir perceber, esse puta é fresco tipo um bebê E ai, 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 você não brinca comigo E se preocupa, Nairobi é perigo Tá levando olhos quicando comigo Muito cuidado, esse puta assassino Dá vida bala, pergunta é o dito Clima bem quente, eu só sinto frio Essa baby me cola, eu sinto arrepio Esse puta esquisito, ué Mas bastante certo e você vai jurar Não me põe a prova, vem me ver voar Tipo, amame, essa merda tá cu, ué Esse puta é braço, tô a busca em mar Esse ano é nosso, matamos todos E mandamos pro fundo do poço, dizem para de cantar E eu lhe digo que não posso Vosso barulho não é isso Te mata, bitch, seu coço Vale só chama o moço Ainda nem falei de fud Um gajo aqui é hot Onde esses niggas são fresh Mas se a foda é isso tudo Eu só quero o mesmo queixo Com as barras tu tem malek Repetiz então a baler Mas sou vez tem boi de Nike Mas se a causa é piripaque Muito e vão pedir fit Depois de lançar esse hit A dama que tu adora Para o Nairobi ele é kit O meu flow tá muito sigo Faco para o teu palpito Eu tenho fome e vou comer o beat Entramos agora e você já tá tremendo Niggas dizem que canta melhor do que a máfia Vindas nem passaram pelo quem disse Vindas nem passaram pelo quem disse Entre esse ano sem licença Meto todos os rappers na despensa Na décima deixa uma cadeira Um dia minha mãe perdeu a carteira Tô cansada de um filme e tapaleste O meu sorriso disfarça minha tristeza Mas festa em 27 é um lema Nós investemos todos na cadeia Subimos no pago com certeza É 2020 e não se esqueça Viemos com muita experiência Gostando de viver de aparência Gostando de viver de aparência Da forma que tamo a cantar Te aconselho no tendo a reira Essa máfia não tá pra brincar É o grupo mais caro da tua banda Eu dei baby já sabem quem manda Me perguntam quem partiu a cama 2020 é nosso não tem como Só queremos ter money no bolso Acredita mano, eu sou foco Tamo a fim com tudo, se preparam Nossa mira soltada na cara Muita cochineira em vez da Zara Elimida e conta o que fazemos Mas da faca, nós somos venenos Tão intimidado com a presença Invadimos sem pedir licença Desiluminou nosso caminho Mas da faca, só tamo a segui-lo Só tamo a segui-lo É 2020, não tem como 2020 é nosso de todos Quando eu digo de todos E herenão de nhano a pensar Que tamé fosso Internados puto e vão parar Turbulência um gajo tá causando Que eu tô na rede sempre a mimetar Esse nhano é nosso fake star Oh baby, me botei um gajo nada Eu que sou tsunami seguiste a minha onda maluca Baby, então nada Querem me tirar excesso de pausa Só que nós acabamos vai deixar Pego o vizamaço tipo bolo E mais grande tipo velho do forno Só com o mongo e por todas a tremer Imagina quando eu cantar a solo Tempo livre pra vos comer a solo Jale livro, jale bolo Sentido contrário, sou Messi no Barcelona Jogo medio oposto 2020 é nosso, niggas fazem barulho Mas ou nem ouço Matamos todos, só com pé no pescoço Olhem que os puta agora Tamo é goloso Tamo dá no grano Só me perigoso Yeah, 2020 é nosso 2020 é nosso, matamos todos Só com pé no pescoço Olha, minha baby tá gerando em Moscovo Minha gang juro que tá levar ovo Vejo a minha clique a passar, ué Desse vale o beat, madafuck Eu não quero cantar com outra clique Mas tu me pede fit com a minha hit Lando pro Paga mamãe, vai levar o troco Porque o papá que toco já tocou Porque esse rapper mandaram de branco Porque o MG tá quase do momento drogado